Pessoal, é o seguinte mano, eu vou pedir aqui antes de iniciar o vídeo todo mundo um minuto de silêncio aqui pelo meu celular aqui do banco, o vídeo de aplicativo do banco que resolveu se suicidar ou de caído dentro da água do ar-condicionado Brincadeira, a parte pessoal, por isso que eu não enviei os pics do Insane de ontem e meus do boleto, beleza? Vou tá pagando tudo hoje aí cara, caso o seu boleto tenha vencido, manda pra mim de novo no Discord lá que eu vou tá pagando hoje Tô tendo que ir lá no banco agora de manhã pra colocar o aplicativo do token do banco no outro celular Eu comprei um ar-condicionado aí portátil, aí não tava instalado, tive que colocar na gambiarra aqui E cara, não sei o que aconteceu, meu celular tava carregando em cima do computador e resolveu nadar dentro do balde de água do coisa quando eu acordei Normalmente secaria e funcionaria, mas eu acho que ficou tipo umas duas horas ali dentro, tá ligado? Então um minuto de silêncio aí pro meu celular velho e é isso pessoal, bora pro vídeo Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys Seguinte mano, estou no vídeo hoje insano aqui pra vocês mano Eu decidi fazer aqui uma nova promoção mensal aí do novo do Código Amigo Pessoal, como vocês sabem, muitos de vocês sabem aí cara Nos últimos meses eu fiz aí o top, quem depostasse o maior valor no mês ganhava uma faca super top E quem depostasse o maior número de vezes ganhava uma faquinha também ali de 600 reais Mas tava acontecendo o seguinte Cara, muita gente tava depostando ali 100, 120 vezes Aí tinha um cara que depostava 200 E apenas uma pessoa ganhava faca, outra pessoa ia lá e gava um brinde de 150, 200 reais E a pessoa ficava triste porque não ganhava faca Mesmo não sendo culpa minha, porque era uma competição Eu falei pra vocês que ia mudar, tanto que mês passado praticamente não teve isso daí Teve no final do mês só que o pessoal quis ali correr atrás, beleza? E o ganhador foi o Tep, beleza? E mano, é o seguinte O que eu vou fazer a partir de agora? Mas eu aviso pra vocês Você já poderá ganhar uma faca garantida de brinde todo mês aqui Claro, você já tem a faca garantida pra quem deposita acima de 400 dólares Já tem aqui E lembrando que hoje vai sair os novos brindes, beleza? Daqui a pouco eu vou anunciar os novos brindes aí Já tem bastante coisa aí, cara Tô comprando bastante brinde, bastante coisa Daqui a pouco vai sair aí Acho que vai estar aparecendo a tela pra vocês os novos brindes aí E mano, o seguinte, mano, o seguinte Como vai funcionar? Cara, você depositou agora Eu vou colocar, você quiser fazer aí Vai continuar tendo de maior número de vezes depositado Vai continuar tendo O cara que mais depositar no mês vai ganhar uma faca ali de 600 a 800 reais Certamente Só que Qualquer pessoa que depositar 100 vezes acima de 1 dólar no mês Você ganha uma faca garantida de brinde Isso mesmo Se você depositar 100 vezes de 1 dólar ali Você ganha uma faca Qual faca vai ser? Cara, você vai poder escolher Vou mostrar aí agora na tela pra vocês Pessoal, você vai poder escolher Entre uma linda navaja rush coach Que tá ali entre 350 e 400 reais, beleza? Veterana de guerra aqui é a rush coach Quanto maior o float, melhor, beleza? Você vai poder escolher entre uma navaja dessa Ou pessoal, uma linda shadow daggers rush coach também, cara As duas ali estão oscilando em 350 a 400 reais Caso você tenha alguma outra faca em mente aí Até 400 reais A gente pode conversar também, beleza? Você chega em mim e conversa Mas é basicamente isso, pessoal Você depositou ali 100 vezes ou mais, tá? De 1 dólar ou mais Você vai ter uma faca garantida de brinde aí do código amigo Vou explicar melhor pra vocês como Pessoal, você aqui no CSGO.net Vindo aqui digitando o código amigo Você ganha 40% de gols Você tem... Depostando 1 dólar Você ganha 1,40% Ou seja Quem vai ganhar a faca, pessoal? Isso daí lembrando que vai ser o mês teste, beleza? Não tem limite de brinde aí Se 10 pessoas depostar 10, 100 dólares Eu vou dar 10 facas aí, velho Já deixei uma graninha separada pra fazer esse teste aí Se der bom Próximo mês a gente melhora a faca, beleza? E, mano Seguinte, guys Ó Se você depostar aqui 100 vezes de 1 dólar no CSGO.net Não precisa ser 100 vezes, não precisa ser 1 dólar Só tem que ser acima de 1 dólar, beleza? Se você depostar 100 vezes de 1 dólar aqui no CSGO.net Você vai ter 140 dólares Você vai ganhar 40% de bônus, beleza? E, ou seja Se você vai ganhar 40 dólares só de bônus Já depositando Vamos ver quanto está o dólar hoje O dólar hoje Se você depostar 100 dólares aqui no CSGO.net Você vai pagar mais ou menos uns 550 reais Beleza? Você vai ganhar de bônus 200 reais E ainda vai ganhar uma faca ali De... Vamos colocar uns 380, 400 reais ali Beleza? Que vai ser uma faca de mais ou menos Não, cadê? Uma faca de mais ou menos aqui 75 dólares Ou seja Só de bônus Você vai ganhar 580 reais Cara Você vai ganhar mais do que Se você tivesse Do que se você tivesse depositado Do que você depositou Você vai gastar tipo 550 para depositar E vai ganhar 580, cara E, mano Se lembrando É um teste Eu vou fazer isso daí, cara Pode ser que eu tenha prejuízo Pode ser que eu tenha prejuízo É provável Mas eu já deixei ali 5 mil reais separado ali Para a gente fazer esse teste aí E ver se vai dar um bom feedback Beleza? Ah, e eu só posso depositar Para ganhar essa faca? Não Funciona da seguinte forma Lembrando que nós já temos aqui O brinde especial De 400 dólares Uma faca Então se você quiser depositar ali Exemplo Você depositou ali 100 vezes Ou você depositou 200 vezes De 2 dólares Tá ligado? No mês Aí deu 400 dólares Beleza? E mais Mais 100 vezes Depositado ali Para ganhar uma faca Então a gente vai juntar Uma faca aqui De mais ou menos 800 reais Para você De um brinde Beleza? Mais O valor da outra faca ali Que você tem direito E a gente pega uma faca Para você De 1.200 Ou A gente pega uma faca ali Para você De 400 Uma de 800 Entendeu? A escolha vai ser totalmente sua E sempre que eu chego E converso com o pessoal Que são os brindos especiais Então mano Esse mês eu estou dando Uma chance de você Sair no profit 100% Beleza? Vou fazer um teste Vamos fazer um teste Eu estou contando Que mais ou menos 10 pessoas vão fazer isso Acho que não vai chegar Tudo isso Mas vamos ver aí Então se você quer Ganhar uma faca garantida Esse mês Aproveita Se der certo Vai ter no próximo mês Pode ser que tenha limite No próximo mês Esse mês é limitado Então mano Depostou aí 100 vezes Você vai ter uma faca garantida Só fazer o formulário Como vai funcionar pessoal? Válido hoje Do dia 19 de hoje Até o dia 10 Do mês 8 Beleza? Ou seja Dia 10 do mês 8 São as entregas Das facas Beleza? Na verdade Vamos começar a ser entregas Um pouco antes Ali pelo dia 1 Dia 5 Dia 5 já vão ser entregas A maior parte Dia 10 é a última parte Então eu já tenho ali Duas no inventário Eu tenho mais uma no outro Já estão 3 facas ali Vou estar tirando Até dia 10 Mais 7 E manos Vai lá cara Utiliza o código amiga E faz o formulário E lembrando cara Tem que ser no mínimo 100 vezes Tem que ser acima de 1 dólar Sem o bônus Beleza? Não pode ser 1 dólar com 1 bônus É 1 dólar sem o bônus E você Ah eu preciso fazer 100 formulários Não Não precisa O que você vai fazer? Você vai vir aqui No stories de pagamento O meu ele está meio bugado Porque eu fico testando Aqui o pessoal do site Quando está funcionando Os depósitos Beleza? Então o meu tem muita coisa Gerada aqui E pessoal Seguinte Você vai vir aqui Você vai gravar um vídeo De todo o seu histórico De depósito Beleza? Você vai gravar um vídeo De tudo que você depositou Aqui as 100 vezes Ou mais né? E você vai gravar esse vídeo E vai dar um F5 Dando F5 normalzinho E vai mandando o formulário Cara Então você não precisa Fazer sem formulário Cara É só você fazer Um vídeo Um formulário Com todas as vezes Depostada E pessoal Então é isso pessoal O cachorro começou a latir aqui Manos Fica com a guarda aí pessoal Boa sorte Para quem vai participar aí Espero que você tire Aquele profitão maroto Porque 140 dólares Dá para tirar um profitão E aí lembrando cara Esse cálculo que eu fiz aqui É 40% Em cima de 100 dólares Se você depositar mais O bônus é maior O brinde é maior Beleza? Vamos dizer que você depositou ali Em vez de depositar 100 dólares Você deposita 250 Você vai ganhar a faca E mais um brindezinho aí Que vai te dar uma ajuda Beleza? Então manos Cara vai lá Aproveita que esse mês É o mês de vocês ganharem skin É o mês de vocês saírem No profit aí Com um brinde Beleza? E vamos ver se vai dar certo Esse teste aí pessoal Bora lá pessoal Espero que pelo menos 10 pessoas tentem aí Para a gente estar conseguindo Entregar essas 10 facas E lembrando Todos os brindes Inclusive brindes especiais Aqui todas as facas São mostradas em vídeo Beleza? Para esses brindes aqui Vai ser um vídeo exclusivo Mostrando as 10 facas entregas Mais outras facas aí Normalmente quem acompanha Está ligado que eu coloco No começo dos vídeos As entregas de facas Mas agora eu vou começar A fazer um vídeo exclusivo Como vai ser muita faca entregue No mês aí Só de entregas de facas Beleza? Então manos Boa sorte a todos aí Espero que vocês tenham gostado Comentem aí velho E cara Esse é aquele mês Para você tirar aquela faca Marota lá E lembrando pessoal Vale depósito de qualquer jeito Se você depositar 100 vezes Via boleto 100 vezes via cartão Via Paypal Via Pix O que eu recomendo? Manos Sinceramente O que não está tendo taxa No SESGONET é Pix Eu não sei se tem mínimo Cartão A taxa também é super baixinha E boleto A taxa é baixa também Só que aí velho Nossa Pagar sem boleto Dá um trabalhinho Mas tem gente que faz E aquilo velho É com você manos Bora lá Você tirar uma facinha Garantida esse mês Com o código Amigo E lembrando pessoal Deposita E não esquece pessoal Deixa carregar Aqui ó Tem gente que Deixa carregar E aparecer os 40% Se você digita E clica muito rápido Ele não conta o código Amigo no depósito Teve um cara Uma vez que depositou 20 Foi fazer esse negócio de 100 20 vezes que ele depositou Não contou o código Porque ele fez muito rápido Beleza? Então é isso guys Boa sorte a todos aí Faz aí velho Escolhe sua faca Faz formulário Qualquer coisa Comenta aí ou entra no discord Com nós Esse mês é uma faca Garantida para a maioria De vocês aí Então pessoal Tá esperando o que mano? Aproveitem manos Porque esse mês Não é 40% de bônus Se você fizer as contas Tá dando 105% De bônus Com a minha faca Para quem depostar 100 vezes mais Os 40 dólares Se você conseguir Profitar com os 40 dólares Que você consegue É fácil Você já está ganhando 580 reais Ou seja Esse mês aqui Eu estou bancando 60% de bônus A mais Para vocês aí E mano É aquilo Vamos divulgar o vídeo Quem puder Vamos aí Vou gastar um dinheirinho Esse mês Vou gastar um dinheirinho Já deixei uma boa reserva Guardada Para a gente fazer isso Para a gente dar um up No canal E para ajudar vocês Tem certeza Tem muita gente Que sonha em ter uma faca E às vezes Esse sem dólin Que você deposita ali Você já vai sair Com uma faca garantida E um inventário garantido Se você tirar um profitão No CSGonet Então são 105% De bônus Esse mês aqui Para vocês Realmente Bora lá Bora fazer valer a pena Porque é aquilo Dificilmente alguém Vai conseguir bater de frente Com isso Fala aí brother Já conhece o Insani.gg Então eu vou te apresentar Você é aquele cara Que gosta de ganhar Muitas skins Gosta de arriscar Entrar com dólinho ali E sair com mil dólares Então o Insani.gg É o site perfeito Para você O site que possui Crash, upgrade E futuramente Novos modos Para você já começar Naquele profitão maroto E tirar muitas skins No Insani Você utilizando O código PANDÃO Ou PANDÃO30 Você tem 100% de bônus No primeiro depósito No PANDÃO E no PANDÃO30 30% de bônus Nos demais depósitos Isso mesmo cara 100% de bônus E depois 30% E não é só isso Utilizando meu código E PANDÃO Ou PANDÃO30 Você vai clicar No primeiro link Da descrição Vai ter o formulário Do Insani.gg Nele você preenche Certinho Para você estar ganhando Um brinde Via Pix Na sua conta Brinde garantido Lembrando Não tem limite Beleza Cada vez que você Depostar Você faz o vídeo Preenche certinho Comprovando Que você depositou Para você estar recebendo O brinde Se você depositar 10 vezes De 10 dólares No mês Você vai receber 10 brindes Via Pix E é isso aí pessoal Bora lá Para quem não gosta De abrir caixas Ou prefere Apostar aqui De Crash Ou Upgrade Recomendo muito Insani Site top Muita gente Utilizando E muita gente Profitando horrores Dá para você Entrar com Dolinho E sair com 100 200 Mil dolinho Igual esse Escrito aqui Então está esperando O que? Venha já Para o Insani.vg Utilize o código Fandão E já Começa Profitando Com 5% De bônus Mais um Brindezão Top Via Pix Na sua conta Se você aí Gosta de abrir Caixas Então venha já Para o CSGO.net O melhor site De abrir Caixas Do mundo CSGO.net Possui vários Tipos de Métodos E vários Tipos de Caixas Que você pode Estar Abrindo Além de possuir Métodos Brasileiros De depósito Como Pix Boleto Cartão De crédito E muitos Outros Como Paypal E tem mais Você utilizando O código Amigo No depósito Você ganha 40% De bônus Em qualquer Valor depositado Sem limite De uso Ou de valor Isso mesmo Se você Depostar 100 dólares Você ganha 140 Se você Depostar 1000 dólares Você ganha 1400 E não é só isso Ainda você Tem aí garantido Um brinde Via skin Ou via Pix Você escolhe E esse brinde Vai de 5 reais Até 2.500 reais E não tem limite Cada vez que você Depostar Você pode fazer Um formulário Para estar recebendo Quer saber como? Fica de olho Nos brindes Do mês de julho E no formulário E lembrando Se você for Depostar No cessogo.net O melhor site De open case Do mundo Utilize o código Amigo Você já começa A porofitando Em dobro Tchau Obrigado.